Fala galera Alvinegra! É com um peso no coração que trazemos notícias sobre o nosso Ceará Sporting Clube na Série B. A fase não está fácil, e precisamos entender o que está acontecendo. O Ceará está vivendo um momento conturbado na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o CRB por 2 a 0 na última sexta-feira, completamos uma série de quatro jogos seguidos sem vitória na competição. Isso mesmo, quatro partidas sem comemorar. A última vez que vencemos na Série B foi há mais de um mês, no dia 6 de setembro, quando derrotamos o Londrina por 3 a 1 no nosso estádio Presidente Vargas. Desde então, as coisas não têm ido bem. Perdemos para o Novo Horizontino por 4 a 1, empatamos com a Chapecoense em 1 a 1, perdemos para o Atlético Goianiense por 1 a 0 e agora essa derrota para o CRB. Nesse período de resultados negativos, sofremos oito gols e marcamos apenas dois. Isso nos deixa ainda mais longe da briga pelo acesso para a Série em 2024. Até mesmo o nosso treinador, Wagner Mancini, após a derrota para o CRB, evitou falar sobre a possibilidade de acesso. Ele se resumiu a cobrar dos jogadores que acabem o campeonato com dignidade. Então, galera, essa é a situação atual do nosso Ceará. Sabemos que é difícil, mas é importante continuarmos apoiando o time. Comentem abaixo o que vocês acham que precisa mudar, o que o time pode fazer para sair dessa situação. Agora é a hora de mostrarmos nosso amor pelo Vozão e torcermos por dias melhores. Até a próxima!